Outra questão. Eu até agora tenho de falar de sofrimento, tenho de falar de escolhas morais, de escolher de fazer o bem e de fazer o mal. Mas qual é a diferença entre o sofrimento e o mal? Podia também arranjar aqui grandes explicações, mas eu vou-vos apresentar duas fotografias que penso que necessitam uma diferença. Há uma fotografia à perica branca que foi tirada durante a guerra do Vietnã. Houve uma aldeia que foi bombardeada e arrasada, e as crianças fogem em perna. Esta é uma fotografia de uma criança que tem cair. O que está aqui é a expressão do mal. Há um acto humano de deliberadamente causar sofrimentos a outros danos. Quem bombardeou aquela aldeia, quem viu o bombardimento, tinha noção do bem e do mal. E tomou-lhe essa opção. O que está aqui, esta criança, ela sofre de uma doença horrível, é verdade, mas isto é fruto do processo natural. Por horrível que seja, mas é um processo natural. Não é um sofrimento causado por outros seres humanos. Portanto, o mal, nós podemos chamar o mal humano, ou se quiserem chamar o sofrimento o mal natural, o mal, eu vou usar apenas a expressão do mal, para me referir ao sofrimento causado deliberadamente com a ação do ser humano. Tem como base, uma escolha moral. Bom, nós podemos aprofundar um bocadinho mais na questão do que é que é o mal. Nós temos nas escrituras barrais dois tipos de respostas ao que é o mal. Uma, a resposta mais complexa, mais metafísica, mais filosófica. E a outra, que é mais simples, mais empírica. Nós não devemos misturar as duas respostas, nem devemos fazer simplificações. Porque quando nós fazemos simplificações de temas complexos, às vezes, podemos detrupar o que estamos a dizer. Um exemplo da resposta mais complexa, que é a d'Ávora do Bahá. No livro Respostas a Algumas Perguntas, a primeira coisa que ele diz sobre este assunto, quando lhe é perguntado, é isto é um assunto difícil. E ele depois dá uma resposta em que descreve o mal como sendo a não existência do bem. E disso sim, as realidades especulais, tal como todas as quantidades liberadas para a expressão do órgão, são, porém, boas e existem. O mal, que é simplesmente da sua não existência. De modo idêntico, as realidades sensíveis são absolutamente boas e o mal deve-se à sua não existência. O que significa que a cegueira é a ausência de visão, surdeia é a ausência de audição, pobreza é a ausência de riqueza. Portanto, aqui, o mal é apresentado como a ausência do bem, como o contrário do bem, como uma existência negativa. Outro tipo de resposta, mais simples, o mal é descrito como uma imperfeição. E diz, perdoa a rádio, o mal é a imperfeição. O pecado é a condição do homem no mundo da natureza inferior, pois na natureza existem feiras, como a espiça, a tirania, o ódio, a hostilidade, o conflito. Através da educação, devemos libertar-nos destas imperfeições. Todas estas ideias sobre o mal são simples que expressam a natureza meramente humana ou terrena do homem. O mal como imperfeição. Considerem, por exemplo, a oração do Pai Nosso que está na Bíblia. Ele tem uma frase que diz, não nos deixem à educação, livrai-nos do mal. O que é que isto significa? Com a educação que se livrar de um lado. Não nos deixeis quem me diz isso. Não livrai-nos a nossa natureza inferior. Livrai-nos de sermos imperfeitos. Bom, então, existe o mal ou não existe? O facto do mal ser a privação do bem não quer dizer que o mal não exista. O mal existe. a privação do bem só existe no mundo. O mal existe no mundo. O mal é a ausência do bem. O que acontece é que o mal é efêmero. O mal só existe neste mundo. A privação do bem só existe no mundo. O mal é que só existe o bem. E é isso que lhes é dito nas Escrituras Bárbicas. Este conceito de privação do bem é um conceito que também existe no cristianismo. Já o santo apóstico falava o mal como sendo a privação do bem. Portanto, não é algo estranho para o mundo cristal. Só que a fêmea diz o seguinte, nós sabemos que a ausência de luz é a escuridão. Mas nem é efêmerar que a escuridão não é um fato. Existe, apesar de ser uma ausência de outra coisa. Portanto, o mal também existe. E não devemos fechar os olhos por isso, apesar de ser uma existência negativa. Devemos procurar se o quanto alto ou o bem.